Se liga, quinta é dia de brasileirão na Globo. O soberano tá mirando o topo da tabela. Mas pra conseguir a vitória, vai ter que cantar de galo. Logo na casa de quem? Atlético Mineiro e São Paulo. Quinta, depois de renascer. No campeonato mais difícil do mundo, a única certeza é a emoção.